Estou passando aqui para agradecer a vocês, para agradecer a Deus e agradecer a vocês por tudo, mas tudo mesmo, o que vocês fizeram por mim, o que vocês fazem para todo mundo, todo dia. Hoje, até aliás, eu queria ressaltar, eu fiz um comentário com uma colega de serviço de vocês, que eu falei para ela que esse hospital aqui, apesar de eu nunca ter ficado em casa, mas para mim isso aqui é o melhor hospital que existe no mundo, porque nós temos profissionais aqui de primeira grandeza, sem contar o carinho que eu recebi aqui, foi um carinho tão grande para minha moça, então eu falo assim que aqui vai ser um anjo de Deus, anjo de Deus, para cuidar da gente aqui, porque eu estou aqui há 38 dias, 38 dias eu estou aqui, mas se não fosse o carinho que eu recebi aqui, se não fosse o carinho talvez eu não estaria aqui, então de coração, eu quero dar um beijo no coração de cada de cada um de vocês, de cada um, agradecer a mim de coração, vocês, vocês terem dado essa oportunidade de eu estar aqui, isso aqui meus amigos, eu queria dar um abraço a vocês só, porque qualquer coisa que eu fizer para agradecer a vocês, nunca vou conseguir, entendeu? Então, mas Deus consegue, então, tudo, tudo que vocês fez para mim, meus queridos, meus anjos, Deus vai fazer dor para vocês, eu desejo tudo de bom na vida de vocês, de cada um, cada profissional que trabalha aqui, que curte da gente.